Música Baby, desculpe pelo que te falei Baby, desculpe se na hora eu gritei Baby, você está de encontro ao vento Baby, eu quero com você um momento Pra te dizer, Baby No mundo inteiro, ali babás e judeus Crioulos e cabras da peste aos filhos seus Eu digo sim Sinceramente eu digo sim E digo também make me happy Eu digo sim Sinceramente eu digo sim E digo também make me happy Baby, só quem perdeu foi a gente nessa desunião Faça comigo a vida fazer sentido Diga sim Diga sim Eu digo sim Sinceramente eu digo sim E digo também make me happy Eu digo sim Sinceramente eu digo sim E digo também make me happy Música Let's make scissors with scissors to fall in life Make sure of my heart Let's make scissors with scissors to fall in life Make sure of my heart Eu digo sim Sinceramente eu digo sim E digo também Make sure of my heart Eu digo sim Sinceramente eu digo sim E digo também Make sure of my heart Baby, só quem perdeu foi a gente nessa desunião Faça comigo a vida fazer sentido Digo, diga sim Diga sim Eu digo sim Sinceramente eu digo sim E digo também make me happy Eu digo sim Sinceramente eu digo sim E digo também make me happy E digo também make me happy